Música Mais uma rodada do Campeonato Catarinense, mas essa era especial. 29 de janeiro, aniversário do Joinville Esporte Clube, 35 anos de história. É, mas teve um aí que não foi bovidado, mas apareceu, viu? Caiu um pé d'água em Joinville que a drenagem do campo da arena não aguentou. E o jogo parecia que não iria acontecer. Aí veio o árbitro ver o campo, dar aquela analisada, ver se a bola tá rolando tranquilamente. Meninado ajudando com o rodo e até uma placa de publicidade foi usada pra tirar água daquela região do escanteio ali. Soluções para o seu campo de futebol ou fale com a Bushlepper. Depois, a gente cobra o cachê. Bom, mas o jogo realmente aconteceu. O time homenageou o torcedor com uma faixa de agradecimento e as quase 5 mil pessoas que enfrentaram a chuva vira o Ramon bater essa falta e quase marcar o seu primeiro gol cobrando em faltas. Mas o goleiro, Juliano, também com esse nome, joga muito. Colocou pra esse canteio. Na cobrança, o goleirão, Juliano, joga muito. Falhou. E Lima abriu o placar. Mas a Chapecoense empatou. Tony avançou pela direita e achou um baita espaço vazio na área tricolor. Um a um no primeiro tempo. Já na volta do intervalo, Daniel cruzou pra área e Ramon pegou bonito de voleio. Sem chances para o goleirão, Juliano. 2x1, Joinville, logo aos 4 minutos. É, olha só. Novamente o gol do Ramon. Depois, o Jack ainda teve algumas chances, como essa do garoto Jocinei. A Chapecoense também deu uma pressionada, mas nada de gols. E a festa estava completa para o tricolor, que agora está em terceiro lugar na classificação do primeiro turno. O zagueiro Fernando falou após a segunda vitória consecutiva. Cara, nossa equipe provou mais uma vez hoje, né, que tem vários jogadores de qualidade com essa imensa chuva, né, que veio para coroar nosso trabalho hoje, que Deus abençoou, para lavar a alma, né. Conseguimos dar um passo muito importante, se eu não me engano, a gente conseguiu ficar entre os quatro, que isso que é o nosso objetivo. E nossa equipe tem muita qualidade, a gente conseguiu superar hoje. E a gente acabou sofrendo um gol, mas a gente está voltando de novo a ser aquela equipe forte. E sempre uma equipe guerreira para que a gente venha a ter resultado. E o Pantico? Ainda não fez gols na arena esse ano. A fase está complicada para o baixinho, mas ele acredita que logo, logo o gol aparece. Pantico, o gol na arena está complicado, né? Não, tudo é no seu devido momento. Acho que no momento que o Joinville também necessitava, saiu um golzinho. Hoje, graças a Deus, o Lima e o Ramon resolveu a partida. Mas é isso aí, a gente espera sempre que a bola tenha chegado para que a gente possa estar ajudando o Joinville. Porque o importante é a equipe, o importante hoje é a instituidade, o Joinville. Não importa quem faça o gol, o importante é as vitórias. De um meio a zero, o importante é a vitória. Estreando em casa e com vitória, Giba analisou o desempenho da equipe. Eu gostei da vitória, vou falar das coisas que eu gostei. Da vitória, gostei da participação da torcida, tá? Porque nós jogamos contra uma equipe forte, por isso que é líder do campeonato. Bem acertada. E nosso time, o grande problema nosso hoje foi menos, tá? Ainda é o lado emocional. Porque todos os lances que o adversário teve sobre nós, nasceram de erros nossos. Aquele erro primário, não é? Então, e dentro do jogo, daqui a pouco a equipe, ela se assenta e começa a jogar direitinho. Tocando a bola, fazendo as triangulações, fazendo a jogar. Aí, daqui a pouco, ela vira e começa a errar. O que é isso? Isso é um time que ele está procurando se acertar. É um trabalho que a gente está procurando colocar nesses atletas. Eles alternam. Hoje, eles alternaram muito menos do que na primeira partida. Mas ainda estão alternando. Tá? Tanto que a equipe adversária com um a menos deu um sufoco. Por quê? Por causa do erro nosso. Não é porque eles criaram. Nós estávamos errando, errando saída de bola, passe, não é? Quando nós tínhamos tudo para ficar bem posicionado e fazer essa bola correr. Eu coloquei o Aldair ali como velocista para o lado esquerdo, já que o Marcelinho fazia bem o lado direito, não é? Com o tempo eu vou estudar como que eu vou fazer para ter um velocista por aquele lado. Mas os homens no meio, por exemplo, tem que pôr a velocidade. Não podemos errar tanto espaço. Essa é uma ótica bem simplista que eu posso colocar com relação à equipe. Agora é uma vitória importante. Um momento emocional que vai fortalecendo eles e eu vou ganhando tempo para treiná-los. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.